Eu ia perguntar porque as pessoas... Quero ver se tu vai responder. É melhor responder agora, né? Que tá bem. O que, meu Deus? Não, é porque as pessoas não sabem o que faz uma pessoa que assessora um influenciador, entendeu? Tipo, não sabe como é que é a vida por trás disso. Como é que é a questão de briefing. Não tem vida. A questão de fechar com a marca, negociar, pegar o conteúdo, mandar eu gravar, deixar eu louca. Deixar a Tata doida com a agenda lotada. E ela briga comigo. Aí na semana que vem que eu alivio a agenda, ela me olha e fala assim, por que a minha agenda tá tão livre? Aconteceu o quê? O que aconteceu, gente? Eu só estranhei. Aí eu falo, não sei. Inclusive, já pede desculpa, gente, que tá me acompanhando lá nos stories, véi. Dá um desconto essa semana. É, por favor. É que essa semana é uma semana muito específica, né? Então, assim, o que que acontece? A Tata e, na verdade, a Boo e outras influenciadoras, elas têm muitos parceiros. O que foi? O que foi, gente? É que eu fiz um... Pra tirar um negocinho aqui, né? Roleto! Hum, prova! Hum, prova! Hum, prova! Hum! Você encoliu, Luda. Cota! Cota, Catarina! Sai do celular, Bruna. Não, eu tô pegando o nosso roteiro aqui. Deixa... O... Deixa pronto, caralho. O que acontece é o seguinte. A Tata, por exemplo, ela tem muitos parceiros que trabalham com ela ao longo do ano, tipo, de longa data. E aí chega na Black Friday, todos eles querem anunciar. Então, se ela tem, sei lá, 20 parceiros no ano... Os 20 querem? Eu preciso encaixar os 20 numa semana de Black, entendeu? Então, acaba que... E é muito ruim você dizer não pra esses parceiros que já estão há muito tempo. Então, eu acabo dizendo não pra quem tá chegando agora, se não dá pra encaixar. Só que aí fica muito publi. Então, é por isso que é uma data muito complicada e a gente pede a compreensão. Mas é legal também, porque querendo ou não, tá divulgando promoção. Exato. Tá divulgando coisa que às vezes... Tipo assim, você tá lá o ano inteiro vendo a Tata falar de um produto que tem um valor elevado e quando chega na Black, você consegue comprar, entendeu? Exato. Então, é legal, assim. Eu acho que vale super a pena acompanhar também. É. Mas a rotina é muito doida. Hoje, assim... O que tu faz da tua vida além de sair todos os dias à noite? Conta. Eu não sei como a Luiz dá conta. Falei pra ela. É, eu não sei também. Achei. Mas eu dou, né? Tá tudo certo que a agenda tá cheia. Tá. Caixa nós. Na verdade, é difícil porque não tem uma rotina, né? Não tem como você falar assim, ah, eu faço isso, isso e isso. Não, mas como que funciona? Tipo, você tem alguém assistindo que quer se tornar empresário ou assessor de alguém que trabalha com a internet, entendeu? Então, na verdade, assim, você, sei lá, escolhe aí o influenciador ou, enfim, monta a sua estrutura com o influenciador. Aí você vai responder e-mail, você vai ir atrás de marca, você vai montar projeto. Não, mas eu sou a Melius e eu quero anunciar com a Bruna e tu assessora a Bruna. Tá. Aí eu vou te mandar um e-mail. Oi, tudo bem? Eu sou a Melius, eu queria anunciar com a Bruna. E aí? 100 mil reais um post, né? É. E a gente só fecha contrato seis meses. Quanto a pagamento integral. E o pagamento é no início. E porcentagem cashbacks. Não, na verdade, eu vou... Primeiro eu tenho que entender qual é a marca, qual é o escopo, qual é o roteiro, pra entender se tem a ver com o influenciador ou não. Isso é muito importante, porque às vezes, sei lá, ele quer anunciar uma coisa que não faz sentido com o influenciador, eu vou chegar e vou dizer, gente, não vai dar resultado. Tipo eu, quando chega alguém anunciando, querendo anunciar a coisa cara, marcão. Amiga, olha o cara que vem no marcão. Vente, amiga. Vende também, vende. Você sabe que vende. Faz um teste, vamos ver. Look de 70 mil reais? Não, mas... Que look é 70 mil reais? Não, mas... A Prada, Zé. A Prada... Gente, mas a Prada querer pagar a tecla, você sabe qualquer coisa. A Prada tava lá mandando o e-mail, agora falou que cancela. Até parece. Chega. Mas é isso, você entende se tem fit com o influenciador ou não, sei lá. É que na verdade, o resultado é muito relativo. Isso é uma coisa que eles perguntam muito. Ah, mas eu queria entender o resultado. Gente, resultado é... é uma coisa que eu bato muito na tecla, que o influenciador não é vendedor. Então, assim, você não pode dizer, ah, ele vai vender X quantidade desse produto. Não. Até porque tem dias que você vai anunciar o mesmo produto, vai vender super, no dia seguinte, talvez você anuncie um produto semelhante, não vai vender igual. E é... É muito... É sério. É muito difícil. Então, eu preciso analisar marca por marca, entrega por entrega. É bem minucioso cada trabalho, assim. Aí tem alguns que você nega, você fala, ó, não dá. E às vezes você direciona pra outras pessoas que você acha que tem mais a ver com a marca ou não. E... E aí você fecha. No momento que você fecha, você bate ali o valor, a entrega, tudo. Aí a gente tem assessoria jurídica que vai ler contrato, a gente tem... Antes era eu que emitia a nota, né? Mas agora a gente tem uma pessoa que emite a nota, que a gente vai se estruturando cada vez melhor. É uma empresa, né? É uma empresa. É uma empresa. E aí depois eu tenho a Nath que me ajuda com as entregas. Ela faz o atendimento. Aí eu chego pra ela e falei, Nath, fechou Melios, a entrega é isso, isso, isso. Aí ela vai chamar o pessoal de Melios, vai pegar o briefing, vai aprovar com a Tatá, vai pegar o conteúdo, aprovar com a marca. Isso, no início, eu fazia tudo. Só que aí eu comecei a ficar... Tipo assim, ok, no início dava conta porque a gente, né, não tinha uma demanda tão grande. Aí quando a demanda começou a aumentar, eu já não dava conta dos e-mails, eu já não dava conta de prospectar novos clientes, enfim. E aí eu comecei a ter que contratar. Aí vem a Nath e pegou essa parte do atendimento, que aí já me alivia, porque aí eu já esqueço aquilo. Você fica mais com contato com, tipo, fechar negócio com cliente e ela faz o atendimento de... E ela faz o atendimento. Influencer com... Porque isso demanda muito tempo, porque assim, as pessoas acham que é, ah, liga ali o celular e faz um videozinho e tá ok. Mas você manda pra marca, a marca às vezes... Você falou esses dias, né, de uma palavrinha que você falou errada, que você não se atentou ali, aí você tem que regravar tudo. Às vezes até a cor da roupa, né? A cor da roupa. Nossa, sim. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a Tatá, até porque quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não entendia nada, né? Não era a minha área. Ela começou a me ensinar. E era, tipo assim, a Tatá, ela se atentava a vários detalhes, assim, tipo, eu fechei uma presença pra ela uma vez, de uma marca. E quando a gente chegou lá, ela tava com a cor da marca, eu falei assim, cara, tipo, como que a Tatá... Eu nem pensei nisso. E aí eu comecei a observar esses detalhes, assim. O cuidado foi à toa, né? Fui à toa. Entrega, amor. É, ela é perfeita. Você entrega. Vou rasgar uma cedinha aí pra eu ganhar esses cashback dela. Safada só, véi. Mas a Lou também veio com a unha roxa aí, ó, de Mélios, aí. Eu tava muito olhando essa unha, tá muito bonita. Foi pensada, gente. Gente. É um roxo meio... Eu ia falar, é um vinho. É, um vinho. Ai, a cor do pode. Tudo a ver. Pronto. Olha esse fit. Nossa, eles poderiam ser patrocinadores oficiais, né? Quem sabe da tour, né? Quem sabe da tour? Ai, gente, gente. A tour! Eu acho que a tour tinha que ser Mélios. A linguinha. Estou trabalhando pra isso. A linguinha. Mas o que mais? Você vem que fez uma tour? É, a gente... Ele tava aí. Ele tava aqui, é. É verdade. Ficou sabendo? A gente joga pro universo, o universo colhe. Falta o patrocinador. Mélios. Não falta mais. É Mélios. É Mélios. É Mélios. É tão bom que só com o cashback vocês vão conseguir fazer a tour. É, a gente faz toda a produção. Tá vendo? Cara, a gente pode até dar o cashback pra eles, se eles quiserem. A gente dá o cashback de volta pra eles. A gente dá. Se eles quiserem, patrocinam. Ficou curto. Ficou mais volta. Eu abro mão no cashback, vai patrocinar o nosso tour. Tchau. Tchau.